Agora, Bela, você trabalha com alimentação há muito tempo. Você percebe, dentro do que você faz, existe uma sensação de que as pessoas estão começando a substituir mais coisas? Existe uma consciência crescendo em relação à alimentação? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente descarta, obviamente, a questão da desigualdade, a questão do acesso, né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante a gente ter informação, né? É o primeiro passo para a gente ter uma alimentação melhor, né? Então, conhecimento, a difusão do conhecimento é super importante. E eu acho que isso está acontecendo. As pessoas estão tendo mais acesso à informação. Só que informação não é suficiente quando não se tem o acesso, né? O direito de escolha. Então, hoje eu acho que muitas pessoas sabem que os agrotóxicos, né? A quantidade que a gente tem na nossa alimentação é prejudicial à saúde. Então, estão buscando uma alimentação mais limpa, né? Uma produção, querem comprar diretamente do produtor, principalmente de um produtor, especificamente de um produtor orgânico. Eu acho que hoje em dia se fala mais da comida de verdade, da comida de panela, da importância da comensalidade, do que a gente, né? Está fazendo aqui, né? Conversar, interagir e comer. Isso é muito importante, sentar à mesa, comer. Eu acho que hoje se fala muito sobre isso e isso é importante. Mas ainda falta essa oportunidade para todos, né? A própria pandemia também trouxe as pessoas um pouquinho mais, obviamente, por recomendação dos órgãos de saúde, das autoridades de saúde, para dentro de casa, né? Então, as pessoas também começaram a experimentar mais, a cozinhar mais, a ter aquele contato com a cozinha que muitas vezes estava, né? Esquecido. Estava ali, né? Sei lá, pedir uma comida, porque é mais fácil. Mas as pessoas dentro de casa, a gente viu um movimento muito grande também, da galera começando a cozinhar mais, voltando a cozinhar, né? Pão, nossa, o que saiu de pão? É verdade! Inclusive, entrou nos trends do Twitter, a galera querendo saber como fazer pão. Eu lembro disso, é verdade. Bom, gente, a gente vai continuar aqui o programa, por quê? A gente perguntou o que é comer bem para uma das principais referências quando o assunto é cozinha, a Paola Carocela. Olha só. Primeiro, comer bem é comer com alguém, estar junto, respeitar o momento de comer. Que não seja uma atividade secundária, que seja algo que a gente faz com plena consciência. Comer bem é comer comida fresca, comida que saiu da terra, comida feita por pessoas, não embalada, não feita por máquinas, não ultraprocessada, não falsa, comida de verdade. Que alguém cozinhou, de preferência que alguém cozinhou junto, que alguém cozinhou em casa. Comer bem é cozinhar juntos, comer bem é saber o que a gente gosta de comer e ter acesso àquilo. De preferência, conseguindo entender de onde que essa comida vem, o valor que ela tem para a sociedade, para o planeta, como ela foi plantada, como esse bicho foi criado. Tem muitas camadas o comer bem, mas eu acho que essas são algumas bastante importantes. Ótimo, porque a carocela desenvolve uma questão que a Gil falou, que é a comensalidade. Ou seja, comer é um ato social. Existem teorias, como por exemplo, Yuval Harari, que cozinhar alimentos, ou seja, torná-los mais fáceis para a digestão, desenvolveu a linguagem e a chamada grande revolução cognitiva. Porque enquanto os nossos primos, chimpanzés, passam grande parte do dia se alimentando, a partir do momento que nós passamos a cozinhar, nós temos mais tempo para conversar. Imagine um Natal, se você for cristão, imagine uma festa de Ano Novo, de Rosh Hashanah, se você for judeu, por exemplo, sem comida. Passa lá em casa para a gente se ver, sem comida. É impossível. Nem me chama. É impossível. Ah, eu não ligo. É uma questão histórica e social muito importante. Na Idade Média, os ricos estavam com sobrepeso e a doença de rico era gota, excesso de carne, excesso de ácido úrico. Os pobres eram magros, doença de pobre era anemia. No mundo contemporâneo, em geral, o sobrepeso está associado a certo tipo de carboidrato e de doce, que hoje atinge mais classe baixa. Então, essas questões mudam com o tempo. Por isso que uma mulher acima do peso, nos quadros do Rubens, é uma mulher rica e desejável, porque ela está acima do peso, ela tem comida sobrando. Esses valores mudam. Comer é cultura, comer é história, comer é um gesto de reconciliação. Toda cerimônia do chá no Japão, de beber chá e comer um docinho, é uma cerimônia de reconciliação e de harmonia com o ambiente. Comer é muito mais do que ingerir calorias, proteínas e vitaminas. Eu achei muito legal também, quando a Bela falou isso e a Paola trouxe um pouco também, que é a questão de você comer com calma, de você sentar à mesa. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu moro sozinha, eu não tinha esse hábito. Muitas vezes você pega ali o prato fundo misturado com colher, senta no sofá e vai ver a série. Só que eu tento, às vezes eu ainda faço isso, mas eu tento muitas vezes sentar, mesmo que sozinha. Ritualizar o momento. Isso é importante também. É importante. É importante, acho que por vários fatores, mas falando em termos, por exemplo, nutricionais, a gente, na verdade, o cérebro, ele leva uns 18 minutos para entender que a gente está satisfeito. Então, se você come distraído, você come rápido, você não tem, o cérebro não associa, não percebe que você comeu, está satisfeito e você acaba comendo mais. Então, ter esse momento de sentar, olhar, levar pelo menos 20 minutos para fazer uma refeição, mastigando super bem, para você absorver também muitos alimentos, bem os alimentos, porque hoje a gente fala bastante, você é o que você come, na verdade, a gente é o que a gente absorve daquilo que a gente comeu. Então, ter esse tempo é muito importante para o nosso cérebro entender que a gente fez uma refeição. Muitas vezes eu trago isso para as pessoas porque é engraçado. Pede, chega no restaurante, com muita fome, aí chega o couvert, aí você mata, assim, metade do couvert. Nem comeu muito, mas... Ou inteiro, né, gente? Ou inteiro. É, eu fiquei aqui, assim, metade do couvert. Metade, claro. Mas o que eu quero dizer é que quando chega, aí passou 20 minutos, comida demorou, 20 minutos, meia hora, você já está meio que satisfeito, porque você deu tempo para... Elas não. Não, né? Olha a imagem que o carvão tem da gente. Imagina. Nossa senhora. Elas não, elas comem o couvert, comem bem, pedem a sobremesa e se vier um docinho junto com o café... E se você não quiser o do seu café... Sério, é isso aí, gente. Vocês dividem sobremesa ou não? Não. An mas adoração ou não?